Galera, é o seguinte, antes de começar esse vídeo aqui que eu tava falando pra vocês, tá utilizando o meu StarCode Sempre que você for comprar qualquer Robux, qualquer quantidade de Robux, seja no computador ou no celular Vocês vem aqui ó, tá vendo? Clica aqui para adicionar um StarCode, clica aqui, coloca aí ó, JeffBlox né, que é o código ó JeffBlox, que é o meu nome do canal aí, adiciona, beleza? E já era, você vai estar me apoiando E você não perde nada galera, tem pessoas achando que perdi Robux, vocês não perdem nada Eu que ganho a bonificação aí do Roblox, entendeu? Então se cada um de vocês puder estar usando esse código aí, eu vou agradecer de coração Então é nóis, tamo junto e tenha um ótimo vídeo Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscrever aí, beleza galerinha, bora que bora rumo aos 600 mil inscritos Então eu quero ver todo mundo se inscrevendo, galera, vamos fazer a mágica do like? Eu conto até 3 e no 3 todo mundo junto deixa o like, galera, mas é todo mundo hein? Então bora lá ó, no 3 hein, 1, 2, 3, deixa o like É nóis, atualizou o Ninja Legends galera, e chegou bastante coisa interessante Então assista esse vídeo até o final Pois, até o final desse vídeo galera, eu vou estar mostrando para vocês o novo cristal de pet secreto Sim, tem um novo cristal de pet secreto e o pet é muito, muito bom Eu até já peguei o pet galera, tá bom? Eu até já peguei o pet, eu vou estar deixando ele na evolução máxima Vocês vão ver que top que é esse pet, tá bom? E ainda nesse vídeo eu vou estar comprando também o novo pack Para quem não sabe galera, chegou esse novo pack aqui ó Que é o Shade ou Legends, beleza? Eu vou estar comprando esse pack aqui também, tá bom? E ó, e se vocês for vir aqui na loja galera, vocês vão perceber que chegou o que? Dois novos ranks, sim O último rank era esse, agora chegou mais dois Esse cadeado e esse outro cadeado aqui, entendeu? Esse rank aqui estava basicamente impossível de conseguir galera, quase impossível praticamente Só que agora com esses novos pets e tudo mais E também com a nova ilha que chegou, que tem como você vender lá e ganhar bem mais, entendeu galera? Chegou bastante espadas novas aí, 26 espadas novas Então, deu uma boa melhorada, ok? É o seguinte galera, chegou aqui ó, um cristal de pet, tá vendo? Chegou aqui ó, um cristal de pet, como vocês podem ver Só que, eu aconselho vocês pegarem o secreto, que o secreto é melhor né galera? O secreto é melhor que esse daqui, então Nem adianta vocês ficarem tentando pegar esse daqui ó, que é 1% ali e tudo mais Tá bom? Já já vou estar mostrando para vocês, aonde que fica o cristal de pet secreto Aí vocês vão poder estar abrindo vários e vários, até estar conseguindo o melhor pet E assim, vocês podem estar clonando né? E fazendo vários, até pegar a melhor transformação de pet Que é essa daqui ó, a melhor transformação que tem ZX Legend Eu tenho alguns pets já galera, tá bom? Que tá ZX Legend Já já vou mostrar para vocês galera, é um absurdo, sério A força dos pets, que é ZX Legend, é um absurdo E olha esse pet aqui, que lindo que é galera Ele tá muito lindo, é como se fosse 3 fantasmas Um raio roxo, um azul e outro laranja, tá vendo? Depois eu vou ver se eu equipo Só esse pet, eu vou pegar, só equipar só esse pet Para a gente ver mais ou menos como que ele é Deve ser muito lindo, nossa galera Pelo jeito que eu tô percebendo aqui, ele é muito top, entendeu? Então, vamos lá galera, na nova ilha Que ela fica bem aqui ó, do lado da ilha É a ilha eterna, aqui tá a ilha eterna E aqui logo ao lado tá ó, a nova ilha Bora tá entrando nela então Beleza? Aí ali em cima galera, tem um baú Tá? E nesse baú posso tá pegando bastante X Eu não vou pegar agora galera, porque Eu não estou com meus pets equipados Então vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu volto aqui E pego esse baú, tá bom? Porque sem os meus pets galera Vocês podem ver que eu pego só 246 tilhão Sendo que eu posso pegar até 9 milhões, entendeu? Então já já vocês vão ver como que é Já já eu volto aí, tá? Skill galera, não chegou nada de novo aqui da habilidade Não chegou nada disso E olha só, tem uma área aqui de venda galera Que você pode vender por 20 vezes mais de coins Achei bem interessante, bem top, tá? E qualquer código aí galera, secreto que chegou Código aí do Twitter aí também, tudo mais Eu vou tá postando lá no meu segundo canal, tá bom galera? Código do Ninja Legends No meu segundo canal JeffBlox2 Então eu quero ver geral indo lá no meu segundo canal, tá bom? Vamos lá galera, deixa eu ver as espadas aqui Ó, deixa eu ver as espadas aqui Tá? Olha só as espadas Eu vou tentar pegar o máximo de espadas possíveis Tá galera? Tentar até ver se eu consegui desbloquear algum rank ainda nesse vídeo Por isso que eu falo pra vocês galera, assista até o final Que o vídeo vai ficar insano, sério Isso eu posso falar pra vocês aí Que o vídeo vai ficar super top O vídeo vai ficar tão top que eu tô até gaguejando aqui Falando blá 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 Entendeu? E assim vai galera Mas é isso aí Então, bora lá né? Ó, vou abandonar um pouquinho aqui, tá bom galera? Que agora eu vou focar nos pets, tá? Eu vou abandonar um pouquinho ali Agora eu vou focar nos pets Deixa eu tá descendo lá pra baixo, ok? Vamos ficar aqui por baixo que tem mais iluminação, né? Mais fácil de conseguir ver Agora eu vou tá comprando aqui o pack E depois de comprar o pack Já já vou tá mostrando pra vocês O cristal de pet secreto, tá? Então deixa eu tá comprando aqui Beleza? Tomara que seja top, galera Tô gastando 2.500 robux nisso daqui Então tomara que seja bem top aí Bora que bora Bora que bora Vamos ver como é que é isso aqui, galera Pets Cliquei Pets Agora vamos ver quais são os que eu comprei, galera Ó, vamos Deixa eu ver aqui quais que foi, mais ou menos, ó Ah, tem uns caos É, tem uns caos titã aqui Que é esse aqui, esse aqui e esse aqui Vamos ver esses caos titã primeiro Pra ver se eles são bons Depois eu vejo o melhorzinho ali Beleza? Aê, deixa eu dar uma procurada aqui Aqui ó, achei já um deles aqui, ó Dezoito trilhões Como você pode ver, galera E pra fazer um pet ZX Legend Você precisa ter vinte Desse caos titã, entendeu? Do caos titã no caso Você precisa ter vinte pets caos titã Para fazer um ZX Legend Entendeu? Então é muito pet Eu falo a verdade pra vocês, galera É muito pet Que você precisa Pra tá fazendo Um desse Dessa nova transformação aí ZX Legend, né? Eu não sei porque Eu tenho dificuldade de falar isso ZX Legend Pronto, Jeff Blocks Agora falou Mais correto A gente tá pulando aqui, galerinha Deixa eu ver os outros Que eu não sei se esse aqui Que eu tô aqui É o melhor, né? Então cadê os outros? Pra onde foram os outros? Esse aqui, os outros aqui, ó Vinte e oito trilhões Aí tem esse de setenta trilhões Tá vendo? Ó o outro aqui, galera O topzão Ó o topzão aqui, mano Nossa, parecei muito brabo Ó, esse aqui de oito trilhões Parece que o menorzinho É esse azulzinho aqui, ó É Setenta trilhões É o melhorzinho até agora Galera Só que o pet Vocês vão ver já 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 O pet do cristal secreto lá, mano Se você deixa ele No mesmo rank Que esse outro aqui Que é o novo rank aí, galera A nova transformação Que é ZX Legend Ele dá mais de duzentos trilhões Então vai ser melhor que esse daqui Então basicamente O único pet O único pet Que eu vou estar utilizando do pack É esse aqui Que é o melhorzinho, tá vendo? Só vem um só dele Que é o ZX Legend aí Só ele que eu vou estar usando O resto eu não vou estar usando Pois é mais fraco que os outros aí Vocês vão ver já já, tá bom? Ó, deixa eu estar clicando nele agora E vamos ver se ele é bom ou não, galera Cliquei Meu Não Não Olha isso, galera 11 4 trilhão de X 11 4 trilhão de Coins 11 4 trilhão de Nijutsu Galera, isso é um absurdo, mano É muito OP É muito OP 11 4 trilhão Meu amigo Galera, isso é demais Isso é demais pra mim Vamos tá equipando aí Vamos ver como é que é esse pet aqui Bora ver Ó, galera É 3 pets num só, mano Ó Cês tão vendo? Ó, ó Olha o condom do coelho, ó Ele deixa tipo um arco-íris, sabe? Não é bem um arco-íris, né, galera? Mas ele deixa várias cores Como cês podem ver, ó Laranja Roxa Azul E quando eu paro Deixa eu ver a frente dele Pra cês verem, ó São vários ninjas Um do lado do outro Tá vendo, ó É como se fosse 3 pets Só que um só Mano, olha isso Que pet top, véi Sério mesmo Que pet brabo Agora, vamos fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês Onde que está, né O cristal de pet secreto E depois, galera Eu vou estar clonando Vários e vários e vários E vou deixar eles Na melhor transformação E depois vou estar equipando Pra cês verem aí O estrago, beleza? Então cês tem que vir aqui Nesse boss, ó, galera Ó Chefe magma antigo Tá bom? Esse portal aqui Laranja Cê vai tá entrando nele? Sim Ok? Vai tá entrando nele Pronto, entrei aqui Agora vocês vão, galera Até naquela área De karma ali De treinamento Tá vendo, ó Essa área de karma Aqui de treinamento Que o nome é Karma maligno, né, ó Dá 75 de ninjutsu 75 de ouro E 60 de chi Cê chega bem aqui No finalzinho Na beiradinha, ó Ó o que tem aqui embaixo Olha o que tem aqui embaixo Esperando pela gente aí, galera Sim O cristal secreto de pet Então bora Tá descendo aqui Ai meu Deus do céu Ih, vou morrer Calma, Jeff Bro Que tá com muita pressa E tá aqui, galera, ó Como vocês podem ver Tem dois petzinhos, né Que no caso tem aquele Laranja ali de 99% E esse verde aqui De 1% Que no caso ele é o pet, galera Esse aqui, ó É... Ryzen É Ryzen que fala? Ryzen Hero Que é tipo Uma nova raridade de pet, entendeu? Que no caso Essa nova raridade de pet É a raridade de pet Que a gente consegue Transformar, galera Na melhor transformação Que tem do jogo aí Né? Na melhor transformação Que tem aí Que é desse pet Que eu tô usando aqui, ó ZX Legend É a melhor transformação Então esse pet aqui Ele pode tá Chegando nessa transformação E eu peguei ele duas vezes, galera Como eu uso aquela Game Pass Que eu consigo pegar três pets Então eu peguei seis deles Só que eu acabei transformando Cadê ele? Deixa eu ver aqui Deixa eu procurar ele Só pra vocês verem, galera, ó Aqui ele aqui, ó Tá vendo? Você pode ver que é o mesmo nome É o mesmo pet, galera, ó Cyber Ancient Master O Raid O Raid Sei lá como se fala aí, ó Ancient Master O Raid Beleza? Você pode ver que ele tá No Rank Legend aqui E eu vou tá melhorando, galera Vai dar bastante trabalho Tá bom? Mas eu vou tá melhorando ele aí Bora que bora Deixa eu estar voltando lá, galera Deixa eu já ir farmando aqui Pra ver quanto que eu já tô farmando Njutsu Meu Deus, mano É muito Njutsu, galera Esse pet aqui Ajuda demais, demais Imagina quando equipar os outros Aí sim vai começar A dar uma melhorada Top aí E depois, claro Eu vou tá comprando boost Vou tá fazendo várias coisas aí Pra eu tentar pegar algum rank aí Entendeu, galera? Algumas coisas bem top Cadê a cachoeira? Vamos lá então, galerinha Na cachoeira Que eu vou estar clonando aí O melhor pet Aí, né, galera No caso, o melhor pet É o pet do pack Tá bom, galera? Só que eu falo bem assim Que o melhor pet é esse aqui Por quê, galera? Porque ele é um pet Que todo mundo pode pegar, entendeu? É um pet gratuito É um pet de graça Não é que nem esse outro aqui Que é pago Então, esse pet aqui Esse pet aqui Ele é o melhor, entendeu? Mas, vamos dizer assim O melhor pet É... Não pago Então, bora lá Ó Vou tá pegando ele aqui Beleza Vou tá clonando Um, dois, três, quatro Entendeu, galera? Assim vai Vai clonando, clonando, clonando Ó Deixei elemental Bom que as primeiras transformações, galera É só rapidinho, rapidinho Tá vendo? Um, dois, três, quatro E já era Agora, quando chegar nas últimas lá Você precisa, tipo Tá fazendo dez E assim vai Bom que rapidinho Chega lá, galera Ah, chega Tá cheio de transformação, galera Sério Esse jogo aqui tá cheio De transformação de pet aí Cadê o pet? Meu Deus, mano Pera aí, galera Cadê o pet? Que foi que eu fiz? Pera aí, deixa eu tá pulando aqui Eu que ele aqui, ó Tava certinho ali, galera Só poder transformar aí mesmo E já era Então vem aqui de novo Bora pegar Cadê? Ele é qual? Ele é o Z Master, né? Z Master Um, dois, três, quatro Pronto Pets Ó, ele aqui O Z Master, né? Pet Ultra Beast Vixe, eu preciso de dez Mas já? Tá rápido assim Saber disso não Um, dois, três Quatro, cinco Pronto, agora foi Vamos saber agora, ó Foi Deu certo Ultra Beast Aí, Ultra Beast Então vamos pegar esse Ultra Beast Que tá colocando dez também No caso nove, né? Que eu já tenho um Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove Pronto, nove Aê Vamos deixar ali, ó Pet Infinity Beleza E quantos que eu vou precisar Pra fazer o Chaos Titan aí, ó O Chaos Titan Dez Rapidinho, galera Pra transformar Eu achei que ia demorar mais tempo, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Sério, eu achei que ia demorar mais tempo, mano Tá super top isso aqui, ó Ó Fica vendo, ó O próximo agora, galera Já é o pet ZX Legend E eu preciso estar pegando aí, ó Dezenove dele, tá bom? Ó, você pode ver que ele no Chaos Titan Já dá onze trilhões de X, galera Então vocês vão ver que ele é um pet bem bom, entendeu? É um pet bem bom aí Pra quem não tem condições de comprar o pack aí de Robux Então, vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze Dois, três, quatorze Cinco, dezesseis Dezessete, dezoito Dezenove Pronto Deu certinho aí o que eu precisava Quer ver, ó Vinte certinho Ó lá, vinte certinho Aqui é bom de conta, galera Aqui faz conta rápido Pronto Tá aqui o pet Duzentos e vinte e cinco trilhões de Coen Trezentos e vinte e cinco trilhões aí de X Galera, o pet é muito bom Pra ser um pet grátis Entendeu? Pra ser um pet que qualquer um pode pegar Mas aquilo, né É um pet secreto Então, eu quero ver Compartilhamento aqui de vídeo Tá bom, galera? Eu quero ver muito compartilhamento Tá? Quero ver geral aí assistindo Todos os seus amigos aí assistindo aí Tá bom? Agora o que eu faço? Eu venho aqui e vou fazer vários, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, treze Eita que acabou o dinheiro Acabou o dinheiro, galera Eu não tenho pet Eita, deu ruim Deu ruim Já era, deu ruim Eu nem sei quantos que eu tenho aqui, ó O máximo que eu tenho são esses aqui, ó Só consegui fazer cinco Aí, aquela hora que eu falei pra vocês, galera Que eu ia lá no baú, né Se lembra que eu falei que ia pegar aquele baú? Então Ele vai me servir agora, galera Vocês vão ver Eita, pet caro pra clonar, mano Mas vamos lá Vocês vão ver agora pra que que serve, galera Aquele baú da última ilha Não se assustem, beleza? Com o valor que eu vou pegar lá Só sei que eu vou conseguir deixar full desse pet aqui Eu tenho certeza, quer ver? Olha só, olha só Quinze nonilhões Tá dando, né, galera? Quinze nonilhões de chi Tá? Aí, eu venho aqui na loja Compro mais X, dez de chi Né? Dez vezes mais aqui de chi Beleza? Comprei Agora vamos ver ali Cento e cinquenta e sete nonilhões Peguei Beleza? Agora vocês vão ver, galera Eu vou equipar Um Deixar full daquele pet lá Agora vocês vão ver, mano Que sensável crível Bora lá, bora lá Cachoeirinha Já estou chegando Na cachoeira Calma, calma, calma Ó, vamos chegar aqui Rapidão, galera Ó pra essa situação, galera Esse vídeo aqui eu tô gravando pra vocês Cinco e trinta e oito da manhã Agora, nesse exato momento Tipo, faz muito tempo que eu tô gravando Entendeu? Pausei o vídeo e tudo mais Só que É aquilo, galera Tô gravando esse horário E logo após gravar Já vou tentar o mais rápido possível Passar esse vídeo pra vocês Pronto, galera Eu vou clonar muita coisa não Entendeu? Eu vou deixar aí Algum x guardado aí também Olha só Olha só A quantidade Galera Eu peguei muito mais do que eu preciso Vai que depois eu entrei algum servidor aí E acabo doando pra algum inscrito Entendeu? Vocês podem ver Eu fiz mais do que eu preciso, galera Eu posso estar fazendo muito mais que isso Só que aí não vai compensar Que eu vou encher meu inventário todo Aí eu vou ter que esperar chegar aí Novas atualizações Não complica Olha só esses pets, galera Vamos estar saindo daqui Pra gente ver ali fora, ó Deixa eu ver aí o máximo de status aí Que eu tô, galera 14,4 trilhões de coisas Mano, 14,4 trilhões aí de status, galera É muita apelação Olha esses pets como fica lindo, né, galera Olha esses pets como que fica lindo, mano Que que é isso? Pera aí Eu vou estar pegando também agora, galera A shuriken aqui, ó Como eu tô com 9 milhões aqui de... De x Eu posso estar comprando a melhor shuriken, né Bora ver aqui, ó Que custa apenas 4,9 milhões Pronto, comprei a melhor shuriken Que é essa daqui Vamos jogar ela no chão aí Só pra ver, ó Olha, sai roxa, né, ó Então já era Peguei a melhor shuriken Karma aqui não chegou mais nada de karma, né, galera Não chegou mais nada de karma aí Tomara que chegue depois aí Uns lugares bem insano aí De treinamento, né Vamos fazer aquilo Vamos tentar pegar, galera Esse rank aqui, ó Vamos tentar pegar esse rank aqui, ó Rank que... Você pode ver XVC Vou pra última ilha Vou tentar pegar ele, tá bom, galera? Não, na verdade Eu vou pra ilha de treinamento É, eu vou pra ele de treinamento Então eu vou abrir, galera Arraba onde fica as espadas, tá bom? Eu vou estar comprando logo aqui, ó Os boosts Treino automático de 15 minutos Aí X10 de coins Aí Galera, o Ninja Legends atualizou aí Eu acho que foi uma hora da manhã Duas horas da manhã Acho que foi quase duas horas da manhã Que atualizou, entendeu? Só que não compensava Eu posso estar esse horário, né, galera Tipo, todo mundo tá dormindo Agora esse vídeo vai estar saindo mais ou menos umas 6h30 no máximo, tá bom? Às vezes pode acontecer de sair quase 7h Mas eu vou tentar passar o mais rápido possível, galera Que muitas pessoas já começam a acordar nesse horário aí Tipo, 6h da manhã Então já vai ver aí o vídeo da atualização Já vai ver onde é que tá aí o patch secreto E, galera, e assim vai Beleza? E assim vai E é nóis Pera aí, deixa eu tá abrindo isso aqui Pronto Agora vamos para aquela ilha de treinamento Galera, tá um pouco lagado aí aqui, né, o jogo? Vocês estão sentindo que tá um pouco lagado? Tá um pouquinho lagado, ó Então vamos ali nos elementos E depois vamos lá onde eu treino aí o meu karma Lembrando, galera Também tem um evento aí, ó Que tá dando, ó 5 mil a mais aí de ouro De chi Então bora aproveitar pra tá farmando aí Pegando o máximo de rank possível, tá bom? Se eu conseguir pegar o último rank aí, galera Provavelmente pode vir aí em um próximo vídeo, tá bom? Mas com certeza esse último rank deve tá bem difícil É, mas pensando bem Eu tô com 14 trilhões de status aí de pet Então, bora ver o que que acontece Tá bom, galerinha? Ó o preço disso aqui, galera Ó, XVC, né? XVC é o preço Eu tô longe disso ainda Mas vamos comprar o máximo de espada que eu puder, galera, ó Vamos desbloquear várias e várias espadas de uma vez só Mas vamos desbloquear várias, várias Sem perdoar mesmo, galera Sem dó Só bora, ó Só bora Deixa eu ver qual que é o preço disso aqui Vixe, dá pra desbloquear quantas espadas? Vamos ver, galera aí Ó, nossa Deve ter pra desbloquear várias e várias espadas, galera Olha isso, mano Várias e várias espadas Deixa eu farmar aqui o máximo aqui, ó Vai, farma Jeff Brok Farma sem dó, rapaz Farma sem dó, Jeff Brok Mano, esse último rank é o quê? Pelo amor de Deus Será que não dá pra comprar não? Já, galera, esse último rank? Não dá, mano É muito caro Que diferença de dinheiro gigante é essa, mano? Que rank caro Eu falo o último rank Mas não é o último rank Tem dois novos, né? É que ele era o último rank E me deu muita dor de cabeça, galera Aí eu comprei mais espadas Será que eu não vou conseguir pegar esse rank aí, mano? Eu acho que sim, eu acho que sim, galera Ó, tô quase conseguindo chegar aí No dinheiro que eu preciso pra tá pegando esse rank Só pegar a última espada Com certeza eu vou conseguir pegar esse último Por que eu falo o último rank? Não é o último rank não, Jeff Olha lá XVC É isso que eu preciso? XVC? XVC É isso mesmo? Isso, galera Tô conseguindo chegar onde eu preciso aí Vamos tá desbloqueando esse rank aí Nossa, os outros dois novos rank aí Eu acho que não pegam nem tão cedo E olha só, galera Como eu tô conseguindo facilidade agora, ó Vamos comprar mais espada aqui Comprar mais espada XVC? Quase comprei a última espada, galera Olha a última espada como que é Mano Que espada bonita Olha essa espada, galera Pera aí Pera aí Vamos comprar ela logo, ó Última espada comparada com sucesso Nossa, quase que eu fechava ali sem querer, galera É, até que eu posso fechar já se eu quiser Que que é isso? Ó Já vou conseguir pegar esse rank aqui, galera Então deixa eu tá fechando aqui pra ver como é que é essa espada Olha essa espada, mano Só que ela é a espada que no cabo Ela não tem brilho Ela só tem brilho nas pontas, né, ó Mas mesmo assim tá bem top, né, galera Mesmo assim eu achei bem bacana Vamos estar voltando lá agora Que eu preciso tá Comprando esse rank aí E depois eu vou ver o preço dos outros Vamos ver se é meio parecido os preços aí Se for muito caro, deu ruim Entendeu? Se for muito caro, deu ruim Mas bora que bora O bom da atualização de madrugada, galera É que muitos de vocês não viram a atualização Tô vendo através desse vídeo Então eu amo fazer isso Eu amo gravar a atualização Que quase ninguém viu ainda Depois eu posto o vídeo Chega um monte de gente que tá assistindo É incrível, incrível, incrível Então compartilha com seus amigos, hein, galerinha A última ilha? Ah, vamos pra última ilha, galera Não precisava, né Aqui embaixo mesmo Consegui tá comprando o rank aí Mas vamos tá vindo aqui, ó Vou comprar esse rank, pronto Vamos ver Esse custa 6.40XVC E o outro custa 240XVC É, galera Parece que não é muito difícil, não Parece que não é tão difícil Eu posso tá gravando mais um vídeo aí Do Ninja Legends Depois pegando o melhor rank O que que vocês acham, hã? O que que vocês acham, hein, galera Se eu gravar pegando o último rank aí Hã? Então comente aí, entendeu Se vocês querem ver aí Eu pegando o último rank É nóis, galerinha Entendeu? É nóis Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um rank aqui Ah, mas vai demorar, galera Vai demorar muito Porque aí, ó Que demorar o quê, Jeff Blocks? Ah, larga a mão de ser preguiçoso Ô, Jeff Blocks O preguiçoso Vamos pra última ilha aqui, galerinha Ó Vamos pra última ilha É, vai demorar um pouquinho mesmo, galera Outro rank Vai demorar um pouquinho Porque vocês viram que eu demorei um pouquinho de nada, né Pra conseguir pegar esse rank aí Só que pro outro O outro é 240, né, galera Então vai demorar um tempinho bacana E eu quero postar esse vídeo logo pra vocês Entendeu? Eu quero postar logo esse vídeo pra vocês Quero ver se eu consigo postar até uns 6 e meia E para isso eu vou precisar estar finalizando esse vídeo agora, tá bom? Porque também, galera Não adianta eu estar pegando os outros ranks agora Eu quero mostrar nos próximos vídeos Nos próximos não No próximo, né, galera Porque só dá pra agarrar mais um vídeo agora Então provavelmente o próximo vídeo aí Vai ser eu mostrando aí pra vocês, né, galerinha O melhor rank Vocês querem logo esse vídeo aí Pegando o melhor rank? Então é nóis, beleza? Galera Não percam o vídeo lá no segundo canal Mostrando pra vocês os códigos Os códigos novo aí da atualização do Ninja Legends Então é nóis Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, né É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Falou!